E você em sobe e desce escadas muitas vezes ao longo do dia? Bom, pode parecer algo rotineiro, muito simples, mas na verdade tem muitos benefícios para a sua saúde, viu? O negócio é tão bom, gente, que os simuladores de escadas estão invadindo as academias. Subir e descer degraus até parece ser uma atividade fácil, não é mesmo? Agora você já imaginou ter que enfrentar quase 30 escadarias toda semana? É assim, né, esse processo, você sobe, barre tudo, aí vem, pega os baldes aqui, né, antes era assim, você subia, vem lavando todos. Quantas vezes você sobe e desce numa mesma escada? Uma, três, três vezes cada, cinco. A disposição ela tem o dia inteiro. Você às vezes fica cansada e ela não? Ela continua, sobe e desce, não para. Mara e Renata são faxineiras neste condomínio em Aracatuba há alguns anos. E para deixar tudo bem limpinho por aqui, faz parte do dever enfrentar cada uma dessas escadas. Mas tem morador que resolve ajudá-las, até porque a tarefa é árdua e cansa bastante. O dia delas lavarem aqui, a gente precisa colaborar. Então, cada bloco, um morador dá. Eu coloco, elas trazem os dois baldes e eu coloco, aí elas lavam aqui, depois passa para o bloco de baixo. Então, assim, aqui todo o pessoal colabora. Mas essas duas aqui não reclamam não, porque subir escadas faz bem para a saúde. Segundo os especialistas em atividades físicas, em apenas 30 minutos, você pode queimar cerca de 200 calorias. Você percebeu que mudou o seu corpo? Mudou, mudou muito. As pernas, braço. Tudo mais forte? Tudo forte. E você subir e descer, você se sente bem. Antes não, a primeira vez eu me assustei, agora sim já acostumei. E não tomo nenhum remédio, 53 anos. Firme e forte? Firme e forte. E por ser a queridinha do momento, em algumas academias do interior de São Paulo, simuladores de escadas já foram instalados. Melhora do condicionamento cardiorrespiratório, tonifica a parte da musculatura inferior, membros inferiores, como pernas, quadríceps, glúteo. Faz com que a pessoa, com o passar do tempo, a prática desse tipo de exercício, conciliando esse exercício entre os exercícios de cardio, melhora a parte cardiorrespiratória dela como um todo. O suor é inevitável, mas quem faz o exercício aprova e espera a recompensa. Bem cansativo. Mas eu sei que é para emagrecer e faz bem para a saúde também, né? Deixa as pernas durinhas, tudo em cima. Isso aí.